Música Aqui ele vai fazer anti-spam, anti-vírus, anti-spire e anti-malware Até pra complementar O Forte Mail ele não é só um filtro de spam Ele pode ser também O próprio servidor de mail Então imagina que eu tenho Que eu não tenho um servidor de mail Ou que meu servidor está na nuvem e eu estou tendo problema Quero internalizar isso O Forte Mail ele pode ser o próprio servidor de mail Ou seja, ele vai armazenar as caixas postais Ele tem um webmail integrado Ele já tem colaborativo integrado Então é uma solução que pode ser tanto um anti-spam dedicado Como pode ser o anti-spam e o próprio servidor de mail Pra quem interessar também Ele pode fazer quarentena de mensagens com vírus E ele faz archiving de mail Se você quiser Em modo transparente Então eu já tenho um ambiente Já tenho um anti-spam Já tenho um servidor de mail Mas eu quero fazer archiving Então um Forte Mail em modo transparente Pode fazer isso pra você também Aí eu tenho uma ideia De utilização por usuário Das caixas Então quantos e-mails por hora Eles conseguem inspecionar Uma recomendação pra números de usuários Então o primeiro Forte Mail Já pode ser recomendado pra até mil usuários Que é uma métrica bem justa Tem as maiores caixas aí também Pra até 50 mil usuários Falando do Forte Web Daquele terceiro quadrante O Forte Web É um conceito bem diferente Pra quem conhece o AF Web Application Fire Vai entender logo de cara Pra quem não conhece Pode ser um pouquinho Mais complicado Mas um Web Application Fire Ele é um firewall Que vai proteger aplicações web Ou seja, ele tem no código dele Instruções pra proteger Um ambiente web Contra ataques específicos desse mail Então eu tô falando de BruteForce Tô falando de SQL Injection De CrossScript Enfim, de N características Não só isso Mas ele também tem algumas características De performance Podendo fazer um cache Atuando como proxy reverso Negociando certificado SSL O Forte Web É dimensionado Por throughput HTTP Então dependendo do número de acesso Que você tiver nos seus portais Nos seus servidores web Você vai usar uma caixa diferente Só Eu sei que é bem diferenciado Mas é ilegal que vocês saibam Que a Fortinet realmente Tá, o FortiGate é o principal produto Mas a Fortinet é uma empresa de segurança Ou seja, eles trabalham Em várias frentes Várias linhas de produto Então Quando você A maioria dos players de Firewall Normalmente eles são exclusivos De Firewall Alguns de networking Tudo bem Mas eles tem esse foco De segurança em Firewall A Fortinet ela diversifica bastante E isso acaba gerando um ecossistema Que contribui muito Entre as soluções Pro desenvolvimento dos produtos Eu acho isso uma característica Bem legal da Fortinet Falando da FortiGuard A FortiGuard tem mais de 20 data centers Ao redor do mundo São onde são publicadas As assinaturas Não só as assinaturas Mas os updates E todos os outros arquivos Que você Todo o conteúdo que você precisa Para atualizar as suas caixas Tem uns servidores no Brasil Essas atualizações são todas automáticas Então saindo agora da FortiGuard Falando aí do Endpoint Vou falar do FortiClient Essa versão que está aparecendo na tela É um pouco antiga Já tem uma versão Com uma interface mais nova Mas o FortiClient Ele é o que vai levar Essa tecnologia de UTM Toda essa inteligência do UTM Para o Endpoint Então como é que eu garanto A proteção do usuário Que não fica dentro da minha empresa Do notebook Como é que eu posso garantir Essa performance para esse usuário E o FortiClient é justamente Uma solução De Endpoint Uma solução bem elegante Não só isso Mas ele integra com o FortiGate Para ser um cliente de VPN Para fazer o DLP Ou seja, o DLP Para proteger contra o vazamento de informações E também essa parte de otimização UAN Se eu tenho um FortiGate Na minha matriz Com um disco Eu posso otimizar O acesso desse cara Para um sistema interno Por exemplo Para os hosts Ele vai ter o que? Antivírus, antimalware Firewall Filtro de conteúdo web Por categorização E antispam Até é importante comentar O FortiClient Ele tem uma versão premium também Essa versão premium Do FortiClient Ela é licenciada É uma das características Que é diferente Dos produtos Se você quiser Gerenciar Esses FortiClients Nos Endpoints Ou seja, aplicar Políticas Únicas Para cada um Dos seus usuários Que tem o FortiClient Instalado Você precisa licenciar A versão premium Mas se não O FortiClient É de graça Para quem tem a solução Da Fortinet E para quem não tem também Se algum de vocês Quiser baixar Pode procurar No Google FortiClient Você vai achar Um link para download E pode testar Na sua máquina Mesmo O último produto Que eu vou apresentar Na verdade é penúltimo Depois desse tem um Na lista Que eu quero mostrar Que eu acho bem interessante É o FortDB Como eu falei Do WAF Do Firewall De aplicação web O FortDB Ele é um conceito Muito similar Apenas Que para databases Então Ele vai Não só Proteger O seu database Mas vai fazer Uma espécie De monitoramento De tabelas Onde tem informações Críticas Vai controlar Os acessos Impedir vazamento De informação Então é mais Uma ferramenta De auditoria E compliance Para banco de dados Muito específica Para banco de dados Não é todo mundo Que vai precisar De um FortDB Mas se você tem Um servidor de database Publicado aí na web É uma ferramenta Que você deveria considerar Por quê? Imagina que Alguém acessou O banco de dados Deu um select Na sua tabela De clientes Inteira E você não tem Como saber Quem fez isso Quando fez isso FortDB É justamente Uma ferramenta Que não só Vai impedir isso Porque ele cria Padrões de comportamento Para os usuários Mas caso Aconteça Ele vai te falar Olha, aconteceu em tal horário E foi tal usuário Que pegou essas informações Uma ferramenta Bem interessante O outro produto Que eu queria falar O FortBalancer Para fazer Balanceamento de carga E link Balanceamento de carga Entre servidores E balanceamento de link Entre operadores diferentes Para quem conhece As tecnologias Da F5 É um produto Muito semelhante Também faz aquela parte De proxy de DNS reverso Caching SSL offload E tudo mais O grande diferencial Da linha FortBalancer Da Fortinet Para mim É que a performance Que ele tem É superior Se você considerar Os valores Que esse tipo De solução Normalmente chega Que é bastante alto Balanceador de carga É um negócio Bem High end Digamos assim Queria aproveitar Para mostrar Esses links Para vocês Para quem quiser conhecer Mais as tecnologias Da Fortinet Os materiais Que a Fortinet Disponibiliza online São todos fantásticos Sem brincadeira Então se você quiser Conhecer sobre a tecnologia Se você já for Adepto da tecnologia E quiser aprender mais Esses quatro sites O site de suporte O site dos produtos A Knowledge Base E principalmente Esse último aqui Docs.fortinet.com Onde você encontra Onde você encontra Os manuais E documentação De todas as versões Atuais e antigas De todos os produtos São links Muito, muito legais Para quem quiser Conhecer um pouquinho Mais da tecnologia Só fazendo algumas Considerações finais E depois disso Vou aproveitar Para responder Algumas perguntas Caso vocês Tenham alguma dúvida Os equipamentos Da Fortinet A ideia É realmente Entregar Uma performance Alta A um baixo custo Ou seja Tornar a solução Atraente Para N segmentos Desde o small business Até o high end A Fortinet Sempre está Inovando E acrescentando E incrementando As funcionalidades Já existentes Nenhum outro Player de mercado Vai ter Essa relação De custo-benefício Da Fortinet Isso a gente pode garantir E também Para quem não conhecia Tecnologia Está ouvindo Pela primeira vez A presença No mercado brasileiro Já é bem considerável Então tem operadoras E bancos Banco do Brasil Caixa A telefônica Já são clientes Da Fortinet Então vamos falar Se vocês tiverem Alguma pergunta Pode colocar aí No chat Ou escreve direto Para o Clério A gente vai aproveitar Para responder agora Ok Ok Essa pergunta Se aí Põe Vê Outro Se aí Põe No chat Põe 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 Qualquer dúvida aí relativa ao produto, à solução, fiquem à vontade aí. Temos aqui uma pergunta. Perguntando se a solução FortDB é apenas para o web, Diego. O FortDB é para banco de dados em geral. Então, é SQL, PostGri, MySQL também. E, se não me engano, são esses três. E Oracle também. São quatro. Ele suporta Oracle, MS SQL, MySQL e PostGri. Para fazer essa auditoria nos bancos. Uma outra pergunta. O suporte desses equipamentos é feito apenas de fora? O suporte da Fortinet, sim. O oficial o suporte é feito fora do Brasil. Agora, com relação aos parceiros que são autorizados a dar esse tipo de suporte. Gostaria de saber se o FortClient eu consigo integrar com o Webfilter do FortGate, que está na minha matriz. Como eu tinha dito antes, para você gerenciar o conteúdo do FortClient, você precisa licenciar ele. Você precisa da versão Premium. Mas, se você quiser usar ele stand-alone, você pode usar sem problema. Você pode configurar o perfil manualmente lá, para filtrar tais categorias de Web, quando for fazer um acesso. Mesmo que você esteja fora da organização, se você aplicou o perfil Web lá, aquele usuário vai estar protegido. E, a não ser que ele seja um administrador da máquina, ele não vai conseguir mudar essas configurações. Com relação a apresentação, se ela ficará disponível para download, sim, a gente vai disponibilizar ela via YouTube. Vai estar disponível lá no site da BrasilLine, e no máximo em uma semana. E aí, Diego, se quiser seguir com... fazer a apresentação, abrir uma caixa aí. A gente vai aproveitar, vai abrir uma caixa e vai fazer uma demonstração aí, mais completa, de um ambiente FortGate em produção. Pessoal, vou mostrar aqui um pouquinho da interface aí para vocês, para que vocês enxerguem como funciona... Como funciona não, como estão dispostas as configurações, acho que é interessante. Então, aqui nesse primeiro menu, eu já vou ter utilização de recursos, como é que está o processamento histórico, como é que está o consumo de memória. Eu posso acessar a CLI pela própria interface gráfica, uma característica legal, que nem todo mundo apresenta. Em relação ao monitoramento, eu tenho essas dashboards aqui, que elas são completamente customizadas, ao ponto de eu conseguir, por exemplo, mostrar o consumo de interface de cada um dos meus links. Ou seja, meu link da telefônica, como está a utilização dele, meu link da TD.com, como está a utilização dele, a minha rede local, como está a utilização, de maneira histórica, com diferentes granularidades. Cada uma dessas janelas é editável, a ponto que eu consigo trocar a granularidade desses gráficos que eu estou apresentando aqui para vocês. Não só eu consigo monitorar as interfaces, mas eu tenho também, por exemplo, esse monitoramento de banda.